Esse daqui é um vídeo tutorial de como fazer um cadastro de cases no site do Prêmio Marketing Contemporâneo. Antes de começar, você já tem que ter feito a inscrição no site e ter tido sua conta ativada. Aí é um processo super simples, você vai clicar aqui em login, vai colocar o seu login e senha. Atenção para usar o login de cadastro, não o e-mail e sim o login. Aí você vai ser redirecionado para o painel de controle. Nesse painel, vão aparecer aqui a listagem de cases que você, do número de cases que você colocou. Se você colocou dois, três cases, vão aparecer aqui a listagem. Nesse nosso vídeo de exemplo, eu tenho só um case. Basta clicar em editar aqui, no íconezinho de editar. E aqui eu vou para a parte de edição do case em si. Eu posso colocar um nome, por exemplo. Se eu quiser alterar a categoria, eu posso alterar a categoria e eu salvo aqui o nome, por exemplo. Já está salvo o nome do meu case. Agora para fazer o upload de arquivos, eu começo com o relatório de participação. É só seguir as instruções, aqui certinho o formato, o peso, etc. Você clica em escolher arquivo e aí você coloca, você faz o upload do seu relatório de participação. Clica em enviar arquivo, espera um pouquinho. E vai ter confirmado aqui que foi tudo salvo com sucesso. Já aparece aqui o arquivo na listagem. Se você quiser deletar ele, basta clicar aqui que ele vai ser removido. Caso seu arquivo tenha mais de 8 MB, basta você colocar o link aqui e apertar salvar link. Que aí você consegue também compartilhar dessa forma. O importante é que esse link fique disponível, no mínimo até essa data, para poder ele ser julgado certinho. Agora depois você pode enviar as peças. No caso seria enviar peças dentro desses formatos aqui, com até 8 MB cada uma. Caso você prefira passar um link com mais de 8 MB, basta também, mesma coisa, colocar o link aqui. Eu vou usar agora o método tradicional, vou selecionar aqui 3 peças de exemplo. E vou colocar aqui enviar peças. Só esperar alguns segundos. Que aparecem aqui as 3 peças que a gente colocou para enviar. Logo em seguida eu posso colocar a logomarca da empresa, eu tenho que colocar a logomarca da empresa. Então é a mesma coisa, nesses formatos daqui até 8 MB, como o logo é leve, não tem a necessidade de colocar a opção de enviar por link. Basta você selecionar o arquivo aqui e coloca enviar logo. Você vê que tudo o que eu faço, fica salvo aqui depois, quando recarrega a página. Aparece aqui o relatório de participação, se eu quiser tirar basta apertar o x, as peças, basta apertar o x caso eu queira tirá-las. E por último, você pode enviar também um vídeo publicitário opcional. Nesse caso, você tem algumas opções, você pode, por exemplo, criar uma playlist no YouTube ou no Vimeo. E passar para a gente o link, ou passar apenas um link de um vídeo específico. Aqui eu estou colocando um link de um vídeo específico, vou salvar esse item opcional. E aí pronto, você vê que está tudo salvo. Eu já estou com o meu caso corretamente cadastrado aqui para o prêmio. Não preciso fazer mais nada. A qualquer momento eu posso voltar para o painel de controle, você vê que já aparece aqui o nome do meu caso certinho. E editar. Ah, preciso alterar o relatório de participação, mudar o nome do case. Qualquer alteração eu posso fazer. Por exemplo, se eu clicar aqui eu vou excluir o relatório de participação. Você vê que não existe mais, ele já excluiu aqui da listagem, eu posso escolher outro e substituir. Esse mesmo processo eu posso fazer quantas vezes eu quiser para todos os arquivos que eu cadastrei aqui no sistema. E aí Obrigado.